E aí mobile, como é que tá a vida aí no CS? Pegando granada no primeiro round? Tem uns cara que é foda né mano, os malucos começam a perder, puxa double back, granada e mesmo assim consegue perder. Mobile é outro patamar né mano, mas enfim, já vou procurar uma partida aqui porque talvez essa vai ser a partida do mestre. Já tô aqui no avião e como tu viu no último episódio mano, tá faltando apenas 8 pontos, ou seja, eu não preciso nem fazer a primeira do dia, mas e aí? Já comenta aí quais são as suas expectativas pra essa partida, tu acha que eu vou tomar um menos 50 ou tu acha que eu vou conseguir pegar mestre de primeira nessa partida? Porque o último episódio foi foda mano, o meu squad só tinha baiano, os cara vivia no chão. Mas enfim, aqui eu quis dar uma calda diferenciada, porque como o avião começou lá de Sentosa, ou seja, é perto de Pushnok, então certamente lá vai ter gente. Aí eu pensei, bora pro lugar mais isolado que dá. Eu poderia muito bem ter caído ali na tirolesa de pique e ido pra mil né, porém eu acho que seria um pouco arriscado, então eu pensei, eu vou vir pra cá porque a chance de vir alguém é mínima. Até porque aqui não tem nem loot, o meu objetivo vai ser segurar um pouco, porém eu não vou camperar, é diferente. Mas enfim, aqui no drone tá mostrando uma galera na direita, aí eu pensei, eu vou morrer no paraquedas. Mentira, não vou nada, já cheguei aqui no chão e agora eu vou descer aqui pra represa pra pegar uma arma, aí depois eu vou lá pra minha calca que eu marquei, que é naquelas casinhas aqui da direita. Então, enquanto eu tô correndo aqui, bora conversar. É, tem uma galera que fica perguntando se quando eu pegar a Mestre a série vai acabar. Sim mano, vai acabar a série, vai acabar meu canal, vai acabar o mundo, vai acabar tudo. Tô zoando mano, não vai acabar não. Mas o que que vai acontecer se eu pegar a Mestre? Bom, eu vou cair no meio da trocação e o vídeo vai ser trocação do começo até o final, aí o bagulho vai ficar louco. Então, como falta uns 15 dias pra reiniciar a temporada, eu acho que vai dar pra brincar um pouquinho, né? Nossa, já tô até vendo eu pulando na área azul em observatório e ainda vai ser em squad, porque assim dá mais emoção. Falando em squad, tem muita gente que pede pra jogar comigo, então o que que eu vou fazer? Eu vou começar a cobrar 10 reais por cada pessoa. Tô brincando mano, eu tô pensando seriamente em fazer uma segunda temporada rumo ao Mestre, só que dessa vez com inscritos. É fi, isso aí mesmo que tu escutou, na próxima temporada tu vai carregar o PRO aqui. Mas enfim, eu ainda tô pensando como é que eu vou fazer. Pode ficar tranquilo, que enquanto a temporada estiver quase reiniciando, eu vou postar um vídeo antes explicando como é que vai ser, beleza? Já vou deixar bem claro aqui que não importa o seu ranking nem a sua jogabilidade, o importante vai ser a zoeira. É, outra coisa também, no vídeo não vai aparecer nós conversando pela caldo do jogo, porque eu tenho que narrar a partida depois, entendeu? Então é isso mano, não precisa ficar tímido, beleza? E é isso mano, quando a temporada estiver quase reiniciando, eu vou postar um vídeo explicando melhor de como é que vai ser pra jogar, beleza? Mas enfim, até agora a partida do Mestre tá indo tudo bem, tirando o fato de que eu tô do com esse cara aqui e os outros eu nem sei onde é que tá, tirando isso tá de boa. Então, eu não falei que a cal seria isolada? O cara aqui manja nas cal, né mano? Respeita aí, pô. É claro né, quem é o squad que vai cair aqui perto de Reversight e não tem loot nem pra uma pessoa. Mas e aí mano, na partida do Mestre, como é que tu reage? Tu joga solo, tu joga duo, tu joga squad, tu dá uma cal de rush porque tu é pró, tu campera a partida inteira, o que que tu faz? Ou tu paga alguém pra pegar Mestre pra tu? Ou tu ainda fica com o coração acelerado e começa a suar na partida do Mestre? Porque tem gente que ainda fica assim, ainda mais se for o primeiro Mestre, beleza? A lenda do meu squad já caiu. Esse aí é aquele tipo de aleatório que eu já falei várias vezes. O cara vem jogar squad e anda separado do squad. Então, o que que eu vou fazer? Como eu sou uma pessoa muito legal, eu vou passar por aqui, vou chegar lá em ship e vou procurar moeda pra comprar o Rambo aí. É, e o número 3 tá seguindo o mesmo caminho do número 2. Daqui a pouco ele falece, escuta só o que que eu tô falando. Já tô chegando aqui em ship e olha só a vida do número 3. É, acho que botaram ele pra dormir. A partir desse ponto, tu já percebeu que a partida começou a ficar emocionante, né? Porque eu fiquei duo e eu não tenho moeda pra salvar ninguém. E ainda tem 38 vivos. Ou seja, as chances de ter alguém aqui são bem altas. Porém, eu vou lutear assim mesmo. Porque eu já falei que eu não vou pegar Mestre Camperano. É, e pelos meus cálculos, já passou gente aqui, porque o lançado tá usado. E até agora eu não achei nenhuma moeda. E olha só onde é que o parceiro tá. Será que essa lenda vai salvar os mobiles do meu squad? Opa, e não é que salvou? E ainda salvou os dois, mano. Aí não é rico, não. Agora não é possível que esses botecos vai cair longe do squad de novo. Bom, tinha 40 vivos, agora é pouco. Agora já tem 30. A galera tá morrendo até que rápido. Interessante. Tô confiante que o Mestre vem nessa partida, hein, mano. Mas e aí, tu tá confiante também? Só não vale adiantar o vídeo pra saber a resposta, hein. Agora eu vou falar igual o Goku. Eu quero todo mundo com as mãos pra cima, mandando energia. Aí tu vai e levanta a mão mesmo. E tua mãe chega no quarto bem na hora. Imagina o que que ela ia pensar. Oxe, tá rezando aí, fi? Bora lá, meu povo. Energia positiva que essa partida vai dar bom. Até os aleatórios tão cooperando agora, mano. Tá todo mundo junto e unido. Tá parecendo até meu arroz. Tem que pegar uma furadeira pra desgrudar ele. Aqui meu squad já tá saindo de chip. E até o momento nós não encontramos ninguém. Então tá muito de boa. Já tá quase na metade da partida também. É, o loot tá top. Porém, poderia tá um pouquinho melhor. Mas enfim, o importante é que eu tô vivo ainda. Eita, já tem 34 vivos? A galera tá voltando insano pra partida. Daqui a pouco eu vou andar aí olhando pro céu. Opa, já tem um mobile de carro aqui. Será que é só um? Eu acho que esse cara veio salvar no gás, hein, mano. Bora ver. Ó o cara dropou do carro, mano. Não é doido da cabeça não, menino. Toma. Ó, mano. Tu percebeu que esse cara saiu lá do fim do mundo só pra chegar aqui e eu ativar o meu token, né? Então, essa é uma nova função do Free Fire que poucas pessoas têm acesso ainda. Essa função se chama iToken. E como é que funciona? Quando a partida começa, tu espera um pouquinho pra carregar. Aí quando tiver carregado, tu ativa. Aí vai vir um cara lá do fim do mundo perto de tu só pra tu ativar o seu token. Por isso que se chama iToken, entendeu? Foi igual aconteceu comigo, mano. Geralmente esses iToken vêm de moto ou com aquele carro que anda na água. Ou às vezes até com essa saveiro aí, entendeu? Mas o importante é que ele chega. Às vezes ele chega caindo de paraquedas na sua frente. Mas tu tem que ficar ligeiro, mano. Porque se tu dormir no ponto, alguém do seu squad vai ativar o token no seu lugar, entendeu? Então, mano. Eu não sei se tu percebeu, mas o número 2 e o número 3 tava trabalhando no iToken. Porque eles foram entregar tokens, entendeu? Geralmente essa galera que gosta de entregar o token, eles jogam separado do squad. Se o squad tá lá em Bimasact, aí o entregador de token vai tá lá na mil, por aí. Mas e aí? Tu tem algum amigo que trabalha no iToken? Ou tu? Tu trabalha no iToken, mano? Bom, eu vou te falar que eu nunca trabalhei no iToken e não tenho a menor vontade. Eu sou apenas consumidor desse serviço. E se tu aí que tá me assistindo, tu trabalha no iToken? Mano, eu só tenho a te agradecer. Sério, muito obrigado mesmo por vir ativar o meu token nas horas que eu mais preciso. Mas e aí, mano? Tu é consumidor desse serviço? Tu utiliza muito? Conta pra mim como é que é a sua experiência. Mas enfim, como deu pra perceber, eu sou um cliente muito satisfeito. Mas já que não está nesse assunto, agora eu fiquei curioso. Tu já ativou o seu token matando alguém do teu squad no barril ou no carro? Porque se tu já fez isso, e ainda fez com algum amigo, tu pode zoar ele na cal depois falando. É, tu já virou meu token. Mano, tu tira print e grava. Porque se ele começar a negar, tu tem as provas, entendeu? Mas enfim, voltando pra partida aqui, o pau tá quebrando aqui em Catiusca e tem 36 vivos. É, eu acho que voltou um pouquinho de gente pra partida. Enfim, eu resolvi ficar aqui em cima, porque aqui tem mais visão. E eu dei aquela erradinha de rude padrão, de mobile, né? E aqui como eu percebi que tinha gente na ponte também, eu pensei, vou tentar deitar ele, mano. Eu dei aquela bugada de mira pra conferir se ele tava lá mesmo. E olha só, mano, eu tô até que bastante capudo nessa partida. Eu não tô me reconhecendo não. Acho que eu nunca dei tanto capa assim na minha vida. É, mano, dois capas em uma partida, eu tô evoluindo. Oxe, daqui a pouco o Black vai ficar aí no chinelo. Se eu continuar nessa evolução aqui, eu vou jogar solo contra squad, mano. Vai ser só highlight insano, mano. Aí é foda, não tá sonhando acordado, não. Mas enfim, eu ainda tô aqui na positiva, observando o movimento, pra ver se alguém dá bobeira. E parece que a galera tá lá dentro das casas, mano. Eu tô na dúvida, será que aquele cara que tava na ponte já saiu de lá? Será que ele vai correr? Será que ele vai tentar avançar em mim? Será que ele sobe da minha posição também? Ou o pau tá quebrando a garagem ali, mano? Eu só sei que esse silenciador aqui fez a boa. Vou pegar outro kill ali, bora ver. Tá morrendo, já peguei outro kill, aquela papada de qualidade. E eu ainda papei com capa, mano. A taxa só agradece. Aí aqui eu pensei em descer pra lutear. Porém, já tinha uma lenda ali no aberto, e eu já deitei. E agora já tem outro mobile aqui. Deitei esse pró também? Ô, mano, eu matei aqueles dois ali só com capa. Porém, foi capa invisível, e só eu consigo ver. E contou peito ainda, mano. Aí é triste. E o pau ainda tá quebrando lá embaixo, mano. Eu tô no suporte insano aqui. A lenda acabou de pegar a couve, mas eu acho que ele não sabe do meu posicionamento aqui. Eu poderia muito bem ter ido ali pra esquerda e atirado. Porém, eu resolvi relar o kit primeiro, e agora sim eu vou pegar a kill. Isso sim, que é ser frio e calculista. E como o parceiro já caiu, dá pra perceber que ainda tem gente ali na garagem. Então, como o gás está indo muito rápido, e a safe tá longe, eu tenho que sair daqui, porque eu tenho apenas quatro kits. E eu ainda jogo sem Maxime, então complica um pouquinho mais. Mas enfim, o número quatro tá lá no gás ainda, eu espero que ele consiga sair também. Eu quero saber, é se eu vou conseguir sair do gás, porque o gás tá um pouquinho rápido, e eu tô muito atrás ainda, mano. É nessa hora que a Kelly faz diferença. E o Maxime também, né? Eita, já fechou a safe. Agora sim o gás tá machucando, mano. Mas eu acho que dá pra sair de boa. Eu já vou ter que relar um kit aqui, porque a situação tá ficando difícil. Mas enfim, eu não queria falar nada não, mas aquela trocação ali atrás, eu só papei kill. Mas enfim, o importante é que eu já fiz quatro kills, e tem apenas 17 vivos. Ou seja, eu acho que eu já peguei mestre, hein, mano? Mas e aí, o que que tu acha? Eu não vou contar a vitória ainda, porque pode acontecer de tudo. Mas enfim, eu já vou relar o meu penúltimo kit aqui, e eu acho que eu vou sair do gás, é sem kit. Bom, pelo menos eu vou conseguir sair. Eu já não posso dizer o mesmo do número 4, né? Eu acho que eu tenho money pra salvar, mas por aqui não tem lojinha. Então eu vou ter que ficar solo por enquanto. É, pelo menos eu consegui sair do gás com um kit ainda, né? É, eu vou pegar um couve aqui dentro dessa casa pra relar um kit mais tranquilo. E depois eu vou lutear aqui pra me ver se eu encontro mais kits, porque eu tô zero kit. Mas eu acho que por aqui não vai ter muita coisa. Eita, o maluco de mag, mano, corre! Acabei de relar o kit, o cara já comeu o meu kit todo, mano. Ainda tomei tiro lá de cima. Aí nessa hora eu pensei, eu vou descer e o cara vai subir. Porém, a lenda ainda tá aqui me esperando. Ah, e é foda. Mas enfim. Ó, os caras nem é do mesmo squad? Então, eu já cliquei em voltar aqui e deu aquela bugadinha. Será que eu vou conseguir pegar? Bora ver, bora ver? Opa, peguei, pô! E aí, fi, pra tu que acreditou, é nóis. Pra tu que não acreditou, é nóis também. Mais um mestre pra coleção. Mas e aí, mano, pra tu que acompanhou a série do início até o fim que foi nesse episódio, na moral, tu é uma lenda viva. Tu merece um certificado. Mas enfim, eu sei que tu gosta de ver o Proc Butiano, então pode ficar tranquilo que eu não vou parar de postar gameplay, beleza? No exato momento que tu tá assistindo esse vídeo, eu já tô editando o próximo. E agora vai ser só trocação, mano. Agora o bagulho vai ficar louco. E como eu disse lá no começo do vídeo, eu vou fazer a segunda temporada da minha série Rumo ao Mestre. Porém, dessa vez vai ser com inscritos. Então, quando a temporada estiver quase reiniciando, eu vou postar um vídeo explicando melhor, beleza? Na moral, eu duvido que alguém vai querer passar a raiva jogando comigo. Mas enfim, o vídeo já tá chegando no final e se tu é novo aqui no canal e gostou de ver o Proc Butiano, já não perde tempo e se inscreve aí. Além de se inscrever, ativa o sininho pra tu receber notificação de toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, se tu já é velho aqui no canal da lenda, tu sabe muito bem, né mano? Pode deixar um like ou um deslike, um comentário positivo ou negativo. Compartilha o vídeo se possível e é isso. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou a série até aqui. E é isso, meu povo. Valeu, falou e até o próximo vídeo.